O livro Calheta de São Martinho, na Rota do Atlântico, foi dado à estampa esta tarde na Universidade de Jampiagê, uma obra que fala da dinâmica da aviação civil transatlântica, focalizando a experiência inovadora do projeto aeropostal de Cabo Verde. O Atlântico retrata-nos uma história pouco conhecida da Baía Deste, localidade das redondezas da cidade da praia, e o seu importante papel no Dialbar de Aviação Civil em Cabo Verde. Ainda nós temos vestígios ali da hidrobase. Há uma sensibilidade por parte das autoridades, mas não está devidamente valorizado como património nacional e na proximidade da cidade velha, da Ribeira Grande de Santiago, que é património da Unesco. Na elaboração desta obra, editada pela Universidade de Jampiagê e financiada pela Embaixada da França, participaram, para além dos estudos de Oliveira, os professores Josef Semaniac, Alex Geni e Marco Piazza. Então nós podemos contar para a produção deste livro da participação do professor Marco Piazza, da Universidade de Roma III, que trouxe contributos, documentos históricos, que demonstram que a Baía da Calheta de São Martinho teve importância não só para o projeto aeropostal, mas também para a própria aviação, a ligação dos dois lados do Atlântico através da aviação que ocorreu no século XIX. Então ele traz documentos, digamos, pouco explorados, que informam de pilotos italianos que terão utilizado a Bahia para conseguir essa grande meta, esse salto gigantesco, que é ligar os dois lados do Atlântico. Por tudo isto, o apresentador Alveno Figueiredo Silva recomenda a sua leitura. Recomendo-o vivamente, uma vez que pela primeira vez na história de Cabo Verde aparece um trabalho dedicado exclusivamente à Calheta de São Martinho, que tem dormido à sombra da sua própria história. E o Instituto Jampiagê decidiu fazer este trabalho, que eu considero uma obra de grande valor e de grande alcance, pois faz uma abordagem desde o início da sua atividade até o seu declínio em 1928. Este livro bilingue foi traduzido para o francês pelas alunas da Tradução e Interculturalidades da Universidade de Jampiagê. E aí E aí E aí E aí